Música Discutir temas controversos e tentar romper preconceitos. Esse foi o principal objetivo de mais um evento promovido pelo Penses. Em junho, o assunto foi visões interdisciplinares da maconha. Essa é uma das funções do Penses, é trazer temas relevantes, que sejam, vamos dizer assim, até controversos, mas que a gente possa discutir e aproximar a universidade da sociedade e a universidade poder contribuir para a sociedade no sentido de fazer uma discussão madura e aprofundada do tema. Para o professor Henrique Carneiro, a discussão sobre descriminalização da maconha começou porque as autoridades internacionais perceberam que proibir não seria viável. Enquanto o commodity, a cannabis, tem importância econômica. A maconha hoje já é legal para uso medicinal em metade dos estados norte-americanos e para uso comercial pleno para adultos em cinco estados. E em alguns desses estados já é o produto mais importante em termos de faturamento econômico da agricultura. Isso inclui a Califórnia, que é o estado mais importante dos Estados Unidos, e também inclui o Canadá, onde há muito valor na produção agrícola da maconha. Então a maconha cada vez mais, apesar de ser ainda em termos internacionais ilegais, é um produto comercial de alto valor que está rendendo, enfim, rendas enormes para setores que, se não é legalizado, vão acabar enriquecendo o crime organizado. A proibição da maconha para uso recreativo não faz parte da prevenção ao uso de drogas. Para o psicólogo Marcelo Sodeli, é preciso evitar a polarização entre certo e errado. A partir do momento que a gente rompe com a visão proibicionista, a prevenção, ela ganha um outro sentido, que é, de fato, ajudar as pessoas, cada adolescente, a construir um projeto de vida onde ele possa fazer escolhas mais seguras, onde ele possa, de fato, conseguir decidir qual é o projeto de vida que ele quer levar e de que modo que a questão das drogas pode entrar na vida dele. Mesmo assim, escolhas envolvem riscos. A psiquiatra Camila Magalhães aponta resultados de estudos relacionados ao uso nocivo da droga. Os principais prejuízos estudados são a dependência da maconha, ou seja, é uma substância que, no passado, se perguntava, será que produz dependência? Sim, em baixos níveis, para uma parcela pequena de usuários, mas é um risco possível. Outros riscos possíveis são riscos cognitivos, quer dizer, prejuízo no funcionamento da pessoa executiva, na memória, na atenção, na forma dela lidar no dia a dia com as suas funções cerebrais, que necessitam, então, uma resposta atencional, ou até mesmo em termos de inteligência, foram vistos que indivíduos que usavam muito e que tinham tido início precoce para o uso dessa substância, também tinham prejuízos significativos. Outras questões que têm se visto e são mais plausíveis, realmente, de trazer riscos, é aquele indivíduo que dirige sob a influência do uso da maconha. Mas esses riscos são controlados quando se trata de uso medicinal da cannabis, que é rica em propriedades terapêuticas. Os efeitos principais, por exemplo, são destacados como o efeito anticonvulsivante, ansiolítico e antipsicótico do canabidiol, são efeitos exclusivos do canabidiol. Já o THC, ele é um potente analgésico, ele tem uma remissão de dores, ele tem efeitos de potente relaxamento do corpo. É o caso de Juliana Novaes, que participou do documentário Ilegal. Ela teve uma implosão na coluna lombar e já passou por duas cirurgias. Só com a planta fumada, combinada com remédios que contêm o extrato, suas dores diminuíram. O preconceito com a maconha é muito grande, sabe? O tabu que tem em torno disso é muito complicado. Eu já tive vizinhos berrando na minha janela, sem vergonha, mãe de duas filhas, maconheira, não sei o que, eu já tive mudado duas vezes, sabe? Porque esse tipo de coisa vai pegando e vai... é difícil para a gente viver esse preconceito. Catiele, que também fez parte do documentário, comenta que no começo teve preconceito em usar a maconha como forma de tratamento para a filha. Mas depois de pesquisar sobre os efeitos da canabidiol, ela não teve receio em trazer o remédio ilegalmente para o Brasil. Significa qualidade de vida. Porque quando você tem uma situação extrema, no caso da minha filha, ela tinha convulsões o dia inteiro, e com o anticonvulsivo, com a combinação entre eles, com cirurgia, nada tinha um efeito satisfatório. E com o extrato da maconha, ela tem hoje uma qualidade de vida que ela não tinha antes. Hoje a Anny rola na cama, ela sorri, ela leva a mãozinha na boca, ela faz contato visual. Isso tudo foram ganhos que ela veio a ter a partir do uso do extrato de maconha, do CBD. O filho de Leandro Ramírez tem uma síndrome rara. Ele conta que a situação mais difícil de sua vida como médico e pai foi buscar a cura. A gente fala o seguinte, não importa se é Lenor Gaston, se é Oeste, se é a síndrome tal, se é a síndrome pra lá. O que importa é que atrás desse nome sindrômico, existe uma pessoa que está lutando para sobreviver. E quando você perde essa condição e esse domínio de garantir essa vida, você tem que partir para uma alternativa. O Benício ficou quatro anos absolutamente calado, sem falar nada. Com as convulsões diminuindo e sob controle, agora ele já balbucia algumas palavras como pá, 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 já entende o sim e o não. Ele já entende o sim e o não, ele não entende o sim e o não. Entendeu? Então são pequenos ganhos que para nós pais de pessoas que estão sofrendo tanto, é uma maravilha. A gente percebeu que era necessário fazer uma discussão sobre maconha que olhasse diversos focos, diversos pontos de vista. Do ponto de vista da própria medicina, o mais importante é a gente ouvir os outros lados. A medicina se coloca em uma posição em relação às drogas, que é muito preponderante, como sendo, a gente vê matérias de jornal, as fontes são fontes dessa área, você escuta primeiro elas. E acho que chegou a hora da gente falar, mas também ouvir o que os outros campos interdisciplinares têm a dizer. Música 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 Música